Parou, parou, parou. O que foi? O que você tá fazendo? Tô fechando a goiabada pra levar na trilha. Desse jeito? Você queria o que? Que eu levasse dentro da bota pra servir de amortecedor? Aqui é esse negócio. Vou te ensinar o jeito que você pode fazer, inclusive na trilha. Você dobra o saquinho em cima de uma régua e passa o isqueiro. Olha só como fica perfeito. Mano, não entendo por que você não abriu um canal ainda pra ensinar essas coisas, viu?